E olha, quem não pode comer doce ou chocolate sabe a dificuldade que é resistir a tantas tentações, né? Mas hoje o mercado tem opções para todo tipo de restrição alimentar. Daí, ninguém precisa passar vontade e pode aproveitar a Páscoa. Hum, é uma tentação. É tanto ovo de Páscoa que só de pensar no sabor do chocolate dá água na boca. Mas para pessoas como eu, que tem algum tipo de restrição alimentar, no meu caso a intolerância à lactose, comer os produtos de Páscoa, quando produzidos com chocolates tradicionais, vendidos em qualquer tipo de loja, pode fazer muito mal. O corpo responde na hora de forma muito negativa. Mas e aí, como é que a gente faz para resistir a todas essas delícias de Páscoa? Será que tem solução? Olhando assim, nem parece, mas esses ovos de Páscoa são feitos com carinho e respeitando as restrições alimentares de cada pessoa. Eles são produzidos pela Keila, que se especializou e só faz doces especiais. Para os intolerantes, tem as opções sem lactose. Ele é feito com um chocolate específico e com recheios à base de ingredientes naturais. Leite de inhame, leite condensado do inhame, através do leite a gente faz o leite condensado e o leite condensado de coco também. Então, essas duas opções para a pessoa que não pode nenhum produto animal. Mas esses ovos aí levam açúcar e daí não são indicados para quem tem diabetes, como a Rose. Ela toma remédio todos os dias para controlar a glicemia. E se for para consumir algum tipo de doce, tem que ser chocolate diet para não fazer mal. Essa seria uma opção. Uma outra opção, que também é por eu gostar do chocolate amargo, meio amargo, comê-lo, mas moderadamente. Não comer um ovo inteiro, porque a gente sabe que vai subir a nossa glicemia. A boa notícia é que os produtos diet são pouco mais populares. São feitos sem açúcar, mas tem bastante gordura. Daí a dica da nutricionista é não abusar. Só que também não tem como comer uma grande quantidade, então é pequena quantidade. Moderação é a palavra-chave para a Páscoa. Com certeza. Bom, a nutricionista aqui não me veja, mas eu não vou passar vontade não. Vou comer esse beijinho aqui, que foi feito de inhame. Passar mal, pelo menos eu não vou. Mas tem açúcar, né? E não fui só eu que aproveitou a gravação para comer. Olha lá, nem o cinegrafista está resistindo, né? Bom.